As chuvas que caíram nos últimos dias fizeram o nível de rios na região de Paranã, no sudeste do estado, subir. Ainda não há risco de transbordar, mas a Defesa Civil Municipal divulgou um alerta para que a população ribeirinha fique atenta às possíveis situações de cheia. Conforme Elismar Regis José dos Santos, coordenador da Defesa Civil, a cada dia os rios Palmas e Paranã sobem mais e é preciso a atenção de quem mora nas proximidades para que caso isso aconteça, possam se abrigar e retirar pertences. Na manhã de ontem, estudantes de escolas estaduais da cidade não conseguiram chegar até as unidades porque o córrego Palmeiras, afluente do rio Palma, atravessou a estrada pela qual o transporte escolar precisa passar. De segunda-feira até esta terça, o nível do rio subiu cerca de 15 metros. Entretanto, segundo o coordenador, ainda falta essa mesma marca para chegar ao limite de transbordar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura não deve passar de 29 graus na região de Paranã até quinta-feira e o tempo fica com muitas nuvens e previsão de chuva. Somente na sexta-feira a temperatura sobe um pouco, mas ainda estão previstos temporais na cidade. Somente na sexta-feira a temperatura sobe. Daquidamente,дуva as ruizinhas e direções de 6 agul В Sicilim ou Norberto, Tchau seis pag SAT norms e Premierão. Obrigado.